Eu sei que toda a minha vida, eu nunca fosse conhecer alguém assim Teve hoje comigo, lindo, feito só pra mim Pra entender essa loucura de querer, estar sempre com você Parece que você sabe tanto sobre o que eu quero te falar Te olhar nos olhos, viajar com você em qualquer lugar A nossa ligação, o que aconteceu, não tem explicação Eu gosto tanto de você, sem você a vida perde a graça Eu gosto tanto de você, sem você a vida perde a graça Eu quero você só pra mim Trocaria tudo por um dia com você O que acontece com a gente, se eu falasse ninguém ia acreditar Só das minhas segundos me perdi totalmente, me perdi em você Nem sei mais o dia da semana, o que eu vou fazer Quando bate a paixão, um abraço apertado, colado em você Se vai minha sanidade, num beijo daqueles posso sentir você Te olhar nos olhos, viajar com você em qualquer lugar Eu gosto tanto de você, sem você a vida perde a graça Eu gosto tanto de você, sem você a vida perde a graça Eu quero você só pra mim Eu gostaria tudo por um dia com você